No estádio de São Luís em Faro. 15 mil pessoas assistiram ontem à vitória fácil do Benfica sobre um farense desfalcado, frágil e mal organizado. O primeiro golo surgiu aos 6 minutos na sequência da jogada que veremos em seguida. Xalana vai isolar-se, vai tentar passar Pérez que lhe toca ainda num pé e portanto penalti que Rosa Santos não teve dúvidas em apontar. Nené converteu assim, fazendo 1-0. Seis minutos depois, Manique a fazer 2-0. Um golo bonito, mas muito facilitado. Desta jogada nascerá o lance que dá origem ao primeiro golo do farense. Penalti de Bastos Lopes sobre Mário Wilson e o próprio Mário Wilson com paradinha a fazer 1-2. Aos 32 minutos, Stromberg a marcar um golo de belo efeito, assim. 3-1 para o Benfica. Ainda antes do intervalo, seria Manique a marcar o seu segundo golo. Deste modo, Pérez ainda toca na bola, mas não havia nada a fazer. 4-1 ao intervalo. Logo no início da segunda parte, Taininha a cortar a bola, Manique a cair, o árbitro a mandar marcar penalti e quanto a nós mal. Nené a permitir a defesa de Pérez. O quinto gol do Benfica só surgiria aos 12 minutos e também por Nené, que falhou à primeira e depois, assim, à segunda fez o gol. Aqui é o 6-1, por Chalana, um golo também facilitado. Depois, aos 21 minutos, Nené a desmarcar-se muito bem e inteligentemente a fazer o chapéu a Pérez 7-1. E aos 24 minutos e meio, o farense conseguiu o seu melhor lance de ataque em todo o desafio, concluído por Rogério, com um golo de belo efeito. Todo em jeito. 7-2, resultado final justo para o Benfica.